Ansiedade é a palavra mais citada pela corte do carnaval. Ainda mais agora, que a grande festa está tão próxima. A rainha e as princesas que vão estrear na passarela do samba, integrando a corte, não escondem o nervosismo, mas estão aproveitando tudo que o carnaval está lhes proporcionando. Acho que é ansiedade, né? Porque como vai ser... a gente vai estrear a nova avenida, junto com as meninas também, é a primeira vez delas. Eu acho que é bem emocionante, né? Dessa vez a gente vai poder estar vendo todas as agremiações, né? Acho que isso é o mais importante. Então acho que já está muito perto, né? Já sexta está logo aí, então acho que é mais ansiedade, não nervosismo, mas ansiedade. Sim, estou nervosa sim, coração está meio, ansiedade, até porque vai ser na Plácido, né? Eu era acostumada a desfilar na Sinimbu, então estou nervosa. E o que você achou de toda essa preparação? Esses mimos que vocês tiveram aqui, de fazer maquiagem, cabelo, mesmo antes do dia do desfile. Amei a recepção maravilhosa das gurias do salão e estou amando tudo isso. Estou muito ansiosa, o coração está a mil, pelo fato de a gente poder estar acompanhando as agremiações, os ensaios. A gente sabe que tem muitas que estão ensaiando desde junho e além da gente também estão esperando ansiosamente para estrear na nova avenida. E não foram apenas as meninas que aprovaram as tardes de embelezamento no salão. Me conta o que esse rei Momo está achando de toda essa preparação, todos esses mimos e embelezamento antes do carnaval. Olha, esse ano está sendo maravilhoso, né? Essa preparação do salão aqui foi muito bom, as gurias amaram, eu também estou adorando. Para a gente é um diferencial, né? Que está sendo para divulgar o trabalho delas e também para ajudar a gente na preparação do carnaval, para embelezar a gente cada vez mais, né? Quando a corte cruza a passarela do samba, nós vemos brilho, glamour, fantasias e maquiagens ousadas. Mas o que nós não vemos é todo esse processo pré-desfile. Este é o momento em que eles são tratados com toda a soberania que merecem. Afinal de contas, os títulos de rei Momo, rainha e princesas, eles já conquistaram. Por essa razão, Milena resolveu presenteá-los com hidratação no cabelo, manicure, maquiagem e penteado. Porque como a gente está entrando agora no mercado da beleza, tanto eu como as meninas, a gente achou importante divulgar nosso trabalho assim também e aproveitando a ocasião para presentear eles conforme eles merecem. E como é que está sendo para ti ter esse contato com a corte do carnaval? Olha, eu estou aprendendo bastante sobre o samba que eu não conhecia muito e estou adorando. As meninas já ficaram nossas amigas, né? Espero que elas voltem em outras ocasiões. E é claro que como muita gente, os integrantes da corte adoram uma selfie e uma foto no espelho. Ainda mais assim, super arrumados e produzidos. E a partir de agora, a preparação é para as duas noites de desfile. Quando eles serão fotografados por muita gente e não apenas em frente ao espelho.